No bairro de Lagoa Azul, Zona Norte de Natal, moram 50.500 pessoas, das quais quase 12.000 são jovens de 10 a 19 anos. Aqui fica um dos maiores conjuntos habitacionais da capital, o Gramoré. Como em outras comunidades pobres da cidade, no sucesso da soma, o hip-hop é de sintonia com a dura realidade de seus moradores. E assim como eles, tem que escapar do rótulo da marginalidade. Os negros faz tremer o chão, os negros faz tremer o chão, os negros faz tremer o chão. Quero vida, suor, calor do meu povo, me sinto melhor. Palmas, palmas, só pra vocês, sem Photoshop, algo notável, saio do simples. Estão abstrato, deixando o teu ego tão isolado. Partindo para outro plano, quem sabe, mude de plano. Cara a cara, compresenta, planejando o mundo novo, o futuro está escrito. Então já sabe, tu rodeia, pois vivemos em trapa ilha. Se for, aquilo que não for conveniente, deixamos de lado, seguimos em frente. Valeu pessoal, tamo junto com mais um bus, divulgação, preto, bronx, alter ego. Isso aí pessoal, quem pediu aqui, o nosso, foi nosso amigo Alisson, que pediu lá no nosso Facebook aí, no canal também. Pessoal, vamos sair daqui de Ilhéus, aqui tão perto da praia. E vamos lá com o cantor preto, bronx, hein? Vamos lá, direto lá pra... Pra cidade de Itabuna, beleza? Quero mandar um abraço pra Virginia Lully, a The Studio e toda aquela turma aí, que divulga CDs aí. Vou deixar alguns aí, na descrição, tá? Mandar um abraço pro Ivan, que tá sempre aqui no canal, aqui, sempre pedindo aí pra gente conversar com ele. Mandar um abraço pra ele. Ivan, é pra você aí, meu amigo. Tamo junto. Pessoal, vou colocar a música do começo, pedi pra você escrever e vamos parar pra tirar as fotos pra fazer aquele resumão especial com mais uma música aí do Preto Bronx aí, Alter Ego. Isso aí, tamo junto. Vamo lá. Som na caixa, qual o som do comecinho, novamente? Você quer a minha música? Não. Só se deram a música, mas não gosto. Os negros faz tremer o chão, os negros faz tremer o chão. Quero vida suor, calor do meu povo, me sinto melhor. Palmas, palmas, só pra vocês. Sem Photoshop, algo notável. Saio do simples ou abstrato, deixando o teu ego tão isolado. Partindo para outro plano. Quem sabe, mude de plano. Cara a cara com presente, planejando o mundo novo. Se o futuro está escrito, já sabem que o rodeia, pois vivemos entre abelhas e fogo. Aquilo que não for conveniente, deixamos de lado, seguimos em frente. Se é, pra mudar meus planos, vivemos, se nem se engano. Scraff faz tremer o chão, os negros faz tremer o chão. Brox faz tremer o chão, os negros faz tremer o chão. Manobra arriscada nem sempre é sinal de fracasso. Todos precisam de liberdade, enquanto estouram champanhe. Eu estouro meus beats, ano 1, tempeste, preto, broncos. Vive meus cinco verdades, valores, caralho. Meu ego é alta, eu tô com a idade. Fiquei até tarde, o lance é tão rápido. No star nap, que nem lembram do disco. Mas farei que lembre dos próximos cinco. Estou à vontade, digo assim de passagem. Não posso dizer que o ano foi fácil. Perdemos, tentei, boicotaram o contrato. Mas agora voltei pra pegar o carraço. Scraff faz tremer o chão, os negros faz tremer o chão. Brox faz tremer o chão, os negros faz tremer o chão. Você acha que rap é música ou não? Não, eu considero música, mas não gosto. É, é um estilo de música, mas eu acho sim. Principalmente em cinema, em internacionais, tem os raps, eu gosto bastante. É edição, é edição. Rap é música? É, é música sim. Acho que tudo aquilo que faz você se sentir bem, que sai um som gostoso, bom é música. Na minha opinião, tudo que é feito com uma intenção musical, ela pode ser considerada música sim, certo? Então, a partir do momento que o rap é elaborado com a intenção de fazer música, ele é considerado música. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh Daí, show pessoal, vamos lá, foto com os aviões aí, legal A gente tem remoto, só quem tem para entrar mais na vida Sabe o valor dos detalhes, sem entrar em detalhes Hora de viver liberdade Tinta no tinteiro, ousadinha primeiro Enquanto as crianças não dormem, o mundo tá mais louco que ontem Tinta no tinteiro, ousadinha primeiro Enquanto as crianças não dormem, o mundo tá mais louco que ontem Existem coisas que lembram o som Quais as pessoas e flores que o dia se vão Tudo é bom, é, com vento, tempo até heresia Estado pleno, é poesia Tudo e qualquer jornada acontece primeiro na mente E já descobri o problema de todos vocês Preto é problema, é saber Todos esses anos, nunca parei Talvez chegue sem pedir licença Essa porra também é minha Depresa, eu te deixei ir Depresa, eu te deixei ir Umas linhas Tinta no tinteiro, ousadinha primeiro Enquanto as crianças não dormem, o mundo tá mais louco que ontem Tinta no tinteiro, ousadinha primeiro Enquanto as crianças não dormem, o mundo tá mais louco que ontem E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estou com os pensamentos longe porque as ideias são todas para a fonte porque o hoje é consequência do que queremos de agora em diante. Só vai. O mundo vive de tendências, pessoas de aparência. Para estar em paz, precisamos estar na mesma frequência. Abrace o mundo, baby, abrace a vida, yeah Aquele louco sonho agora tem que renascer A vida passa, o tempo voa, não deixe pra depois Te jogue, acredite, faça o mundo acontecer A vida passa, o tempo voa, não deixe pra depois Falamos de coisas, falamos de vida Estou com os pensamentos longe Estou com os pensamentos longe porque as ideias são todas para a fonte Porque o hoje é consequência do que queremos de agora em diante Só vai. O mundo vive de tendências, pessoas de aparência Para estar em paz, precisamos estar na mesma frequência Abrace o mundo, baby, abrace a vida, yeah Aquele louco sonho agora tem que renascer A vida passa, o tempo voa, não deixe pra depois Te jogue, acredite, faça o mundo acontecer Valeu pessoal, estamos juntos Chegamos aqui em Itabuna Um abraço a todos aí Dá aquele joinha e se inscrevam aí Pro canal não parar, hein? Vamos lá Abraça o mundo Abraça a vida, yeah